Acaba sendo importante a gente falar sobre economia de capacidade física durante a vida, né? O que é isso? A gente pensa muito em previdência privada, em dinheiro, juntar dinheiro e tudo mais, né? Mas a gente vai perder capacidade física com o passar dos anos. Isso é natural do ser humano. Se você não fizer nada, você vai perder 0,5 a 1 ponto de VO2 por ano a partir dos 30 anos de idade. O que é VO2? Imagina que eu meço o quanto de água tem aqui através de mililitros. Em ml, eu meço a capacidade física através de VO2. Entendi. VO2 é o máximo de oxigênio, VO2 máximo é o máximo de oxigênio que o seu corpo consegue consumir. Imagina que eu tenho um carro, um esportivo, sei lá, eu tenho uma Lamborghini e eu tenho um carro velhinho que mal anda ali. Qual que consegue consumir mais energia? A Lamborghini. E mesmo consumindo mais energia, às vezes você nem percebe o que ele está fazendo, o que ele está andando tão rápido, né? Se você pôr a Lamborghini andando a 150 por hora, você nem vai sentir que está pisando no acelerador. Se você pôr o carro velhinho ali, pequenininho, você vai pisar no acelerador e vai custar pegar 120. E é a mesma coisa. Quanto maior a sua capacidade de consumo energético, quer dizer que a gente está falando que o seu sistema para consumo de energia está muito bem fomentado. O que significa? Você consegue captar esse oxigênio do sangue, do ar. Então, o sistema respiratório, teoricamente, é bom. Você consegue transportar esse oxigênio pelo seu organismo, ou seja, a bomba que o coração consegue fazer o transporte disso. E você tem a massa o suficiente. Então, se você tem o transportador o suficiente para isso. E você consegue fazer com que o seu músculo capte e utilize esse oxigênio. Não adianta o oxigênio chegar e você não usar. Então, esse músculo é adaptado para captar. E também, se o músculo está conseguindo captar e utilizar, quer dizer que o seu sistema nervoso consegue ir lá e ativar esse músculo e fazer isso funcionar. Então, quando você está falando sobre VO2, é uma avaliação que você vai medir isso do paciente. Mas você está avaliando, de certa forma, no mínimo cinco coisas. Respiratório, cardiovascular, hematológico, de certa forma, periférico, muscular e neurológico, de certa forma. Então, é um dado muito rico. Você está vendo muita coisa ao mesmo tempo. Existe uma relação muito clara entre VO2 e mortalidade. Quanto maior o VO2 de uma pessoa, mais tempo essa pessoa vai viver. Isso é variável com a idade, o quanto é bom ou o quanto deixa de ser. Não sei se vocês acompanham o Tour de France e tudo mais. O Pogacá, que é o cara que tem o último Tour de France, tem cerca de 97 de VO2. É um valor muito alto. Um cara que já tem mais do que 50 é bom. E é interessante, não existe limite superior. Quanto maior, provavelmente melhor. É se você viver mais tempo. Isso é interessante para tudo. Então, isso é uma forma de eu medir o que eu tenho de capacidade aeróbica. Outro dado importante é força. Também, quanto mais força eu tenho, mais tempo eu vivo. Mas, bom, por quê? Por que quanto mais força eu tenho, mais tempo eu vivo? Hoje, se a gente se levanta da privada, não é um problema. Você levanta, sai andando e segue o jogo. Se você tem... Vamos pensar que daqui a 50 anos a gente vai se levantar da privada. Se a minha perna está boa, eu levanto. Saio andando, está de boa. Assim, está tranquilo. Eu consigo levantar, eu consigo equilibrar, eu consigo não cair. E daqui a 50, 60 anos, vou estar num cenário que meu osso não vai ser a coisa mais forte do universo. Então, é bom eu não cair. Assim, eu ter sustentação para fazer as coisas. Só que eu vou perder massa muscular durante a vida. Então, se eu consigo captar massa muscular agora para eu poder perder, se eu consigo captar capacidade física aeróbica agora para eu poder perder, eu tenho essa liberdade. Tem um estudo legal que eles acompanharam o primeiro cara que correu a maratona em menos de 2 horas e 10. Bizarro, né? Maratona em menos de 2 horas e 10 é um monstrinho. Ele tinha um VO2, quando ele fez isso, em torno de 70 ali. Qualidade dele? 20 e pouquinhos, assim. E quando ele estava com uns 40 e poucos anos, ele mantinha um VO2 em torno de 70. E aos 79 anos de idade, ele tinha 45 de VO2. A gente chama que o limiar da independência é você ter mais ou menos de 15 a 20 de VO2. 20, vamos colocar ali. Ou seja, ele tinha 25 pontos a mais do que ele precisava para ter uma independência física, entre aspas, aos 79 anos de idade. Ou seja, esse cara, pelo ganho de capacidade física que ele teve durante a vida, obviamente, ele conseguiu poupar dinheiro metabólico, digamos assim. Então, o VO2 é como se fosse uma pontuação que a gente vai ali... A gente pode ir aumentando durante a nossa vida, porque chega uma hora que a gente só vai perder aquilo. Exato. E aí, se a gente não tiver um bom banco ali com essas pontuações, a gente pode simplesmente despencar de um jeito que... Exatamente. A gente, quando divide a população, tem um estudo, um cara chamado Mendes Seger, se não me engano, de 2018, vai, 2017, alguma coisa assim, que ele dividiu a população em cinco grupos. Capacidade física muito ruim, ruim, regular, boa e elite, que ele colocou. O grupo elite, em, se não me engano, 10 ou 20 anos, a mortalidade era menor que 2%. E a boa também, muito próxima. O grupo muito ruim, maior que 20%, a mortalidade. Ou seja, isso é diretamente associado com mortalidade, diretamente mesmo. Pra pessoas que tem o mesmo... Vamos pegar, você tem duas pessoas com o mesmo... Dois grupos de pessoas com o mesmo tanto de placa de colesterol nas coronárias. O mesmo tanto, tem exatamente a mesma quantidade de placas. O que tem a capacidade física boa, em 25 anos, tem mortalidade 3 vezes menor do que tem capacidade física ruim. Ou seja, pra mesma doença, você tem a mesma doença. Se você tem uma capacidade física boa, você vai morrer 3 vezes menos do que o cara que tem a capacidade física ruim. Então, buscar uma boa capacidade física é uma das metas de saúde que a gente tem que ter. Então, como aumenta o meu VO2, cara? Geralmente, é o treinamento. Quando a gente fala de treinamento... Qualquer? Depende do cenário que eu tô. Vamos pensar que eu peguei um cara do zero. Assim, o cara tá paradaço há 20 anos. 50 e poucos anos. Se ele fizer musculação, ele já sobe o VO2. Assim, no primeiro momento. Vamos pensar que eu tô pegando o Michael Phelps. Aí, meu amigo. Aí, é só o Bob Boma, que foi o treinador dele mesmo, pra conseguir subir esse VO2 dele, digamos assim. Geralmente, pessoas que são muito bem condicionadas, o que eles vão ganhar não é nem mais VO2. É economia de energia. Mas ele já tem. Já tem, exato. Bastante, né? O que a gente fala, assim... E, obviamente, a função do médico não é prescrever treino, que fique bem claro, senão as pessoas vão pegar no meu pé. Mas é que a gente tem que trabalhar algumas valências e não necessariamente só essa questão de VO2 mais alto e tudo mais. Pra subir o VO2, teoricamente, é o treino em alta intensidade, que vai te ajudar a subir o tal do VO2. Então, você treina em alta intensidade, descansa, treina em alta intensidade, descansa, são treinos de tiros. Tem um livrinho, pra quem tem Kindle e tudo e quiser ler, dá pra ler em uma hora, assim, que é bem interessante. O que chama View to Max Essentials. É bem interessante. Ele traz nesse livrinho um estudo que é legal. Cara, eles pegaram pessoas bem condicionadas, tinham VO2 mais dos que 50, 55 ali, e viram qual estratégia que era mais interessante pra subir ali. Um treino que eles chamam de 4x4x4 foi o que mais foi eficaz. Eles faziam 4 blocos de 4 minutos em alta intensidade e 3 a 4 minutos em intensidade mais baixa. E foi o que mais teve sucesso em elevação do VO2. Mas isso é muito individual, porque às vezes, o problema da pessoa é que ela não consegue recuperar rápido. Então, precisa criar uma base aeróbica pra ela antes dela conseguir fazer um treino de alta intensidade. Então, não é pras pessoas, pelo amor de Deus, quem tá ouvindo aqui, fazer 4x4x4. Não, você vai sentar, conversar com o treinador, vai se avaliar, porque às vezes você precisa aprender o movimento ainda. Senão, você vai se machucar, você vai se lesionar e tudo mais. Então, a gente cria base aeróbica e depois a gente põe o treino. Pensa que a capacidade física é uma pirâmide, né? A base é o exercício aeróbico de moderada intensidade ali, pra quem gosta de treinamento de zona 2 na transição da zona 2 pra zona 3. E o pico seria o treino de VO2 máximo, entre aspas. E a gente não treina VO2 máximo todo dia, senão você fica muito fadigado. Isso é variável de cada pessoa. No ponto que você tem capacidade física e tudo mais. Mas o treinamento é a forma de subir o VO2. Assim, é a forma mais adequada pra subir o VO2. E duas pessoas com VO2... Vamos pensar que fulano tem 60 de VO2 e o outro tem 55. Quer dizer que fulano corre mais rápido ou pedala mais rápido que quem tem? Não tem. Nadadores tem 70 de VO2 máximo profissionais ali. Um triatleta chega a bater 100. E os nadadores nadam mais rápido do que outros triatletas. Por quê? A técnica é muito importante. É o que a gente chama de economia de energia. Ele consegue fazer com que o movimento seja mais direcionado pra isso. Então, às vezes a pessoa quer performar e ela fica muito noiada em subir o VO2. Às vezes ela precisa corrigir a técnica também. E aí entra, mais uma vez, a importância de um treinador do seu lado. Assim, isso é uma coisa importante da mesma forma. Cara, é legal porque esse negócio do VO2 é relativamente simples a gente falar pras pessoas da importância disso e é um negócio que tem muito impacto e que não é difícil você aumentar isso. Obviamente, não é confortável, mas não é algo complexo. Não. Assim, é... Isso é legal, cara? É relativamente democrático, né? Assim, relativamente porque às vezes a gente fala, pô, depende do local que a pessoa mora, não tem asfalto legal, não tem uma situação esportiva, iluminação de noite é ruim. Então, tem toda essa questão, mas é relativamente democrático. Talvez mais democrático do que várias outras intervenções que a gente faz em saúde. Então, seria um dos dados que a gente deveria estar olhando. E eu sempre chamo atenção que eu dou valor quando eu vejo no meu paciente. Eu falo assim, pô, essa capacidade física é boa, eu gosto disso, eu dou valor pra isso, isso tem um baita dado. E você consegue ver subjetivamente, né? Você fala, pô, um cara corre 5km, 21 minutos, 20 minutos, pô, isso é bom. Mesmo, independente se você vai fazer o exame pra avaliar o VO2 máximo, não. Às vezes não tem necessidade nele pra fazer. Mas eu já sei que é bom, pelo dado que ele tá me trazendo aqui. Mas eu posso avaliar também. Às vezes a gente pode ver e dosar objetivamente esse dado da mesma forma. Cara, legal demais isso, cara. Caramba. Aí, pra avaliar isso, você só tem... Como que eu pesquiso isso, cara? A gente tem um teste, chama teste ergo-espirométrico ou teste cardiopulmonar. Sabe o que é teste de esteira? Famoso, todo mundo faz. Os caras põem a máscara. Isso. Não sei se alguém já viu o 007 Skyfall. Ele faz uma ergo-espirométrica durante o filme. Ele é até reprovado no exame dele. Eu adoro o 007. E os atletas profissionais têm feito bastante ali também. Que você consegue avaliar... Você dosa isso, né? Você consegue dosar isso por esse teste. Hoje, reloginhos, de forma geral, eles pressupõem o seu VO2, mais ou menos. Às vezes você vê lá, tá? Meu VO2 tá XY. Então, dá pra você pressupor também. E pelo teste de esteira convencional, sem a máscara, dá pra você... Ele tende a superestimar o de esteira convencional. Ele superestima mais 20%, 30%. Mas você pode ter uma ideia também pra isso. E tu, às vezes, você tá... Pô, o médico tá falando aqui. Pô, eu quero avaliar clinicamente um paciente. Eu não tenho ergo-espirométrica. Pode fazer um ergométrico. Você pode fazer um ergométrico convencional, que é o teste de esteira convencional. Dá pra você pressupor ali, mais ou menos, quanto que tá a capacidade física dele. Então, tem algumas formas da gente fazer isso aí. Mas o padrão ouro é a ergo-espirometria. É o teste com a máscara de esteira com a máscara. É o teste com a máscara.